Fala galera, beleza? Douglas Oliveira e esse é o canal Berro do Boi. Galera, hoje estou aqui na fazenda do Robertão que vai vacinar o gado dele, vim dar uma mão pra ele aqui e vamos ver como é que vai ser a lida hoje aqui vai ser dois dias de vacina, bastante gado e eu acho que ele vai desmamar uns bezerros machos e uns bezerros fêmeas então a gente vai ver certinho se ele vai desmamar ou não, se ele for desmamar, vai ver o preço que ele está pedindo e negociar com ele, beleza? O vídeo vai estar longo hoje galera, aqui vai ser na lida mas fica até o final que vai estar bem bacana, beleza? No final do vídeo eu falo se deu certo o negócio ou não ó o gado da vaca do primeiro lote de vaca aqui, que é bezerro macho galera leva lá no curral, aqui ele vai apartar, vai desmamar os bezerros aqui já vai vir o comprador dos bezerros machos, já marcou com ele já, vai vir aí no curral, vai desmamar, vai ver se vende pro cara como eu não trabalho com bezerro macho, ele vai vender pra outra pessoa olha a vaca, acho que tem umas 25, 30 vacas aqui aqui é os bezerros machos, vou levar lá no lote, levar no curral pra ver qual que ele vai desmamar ou qual que ele não vai desmamar, beleza? acompanhando o vídeo aí, hoje o vídeo já está legal bora! oi! oi! fazenda toda no corredor, então eu estou sozinho aqui pegando esse lote o outro funcionário dele está no outro lote solta o jogado no corredor que a vaca vai sozinha para o curral, bora vaquinha, oi! bora! a cara é muito mansa oi! oi! bora! então fica fácil de mexer, jogou no corredor, vai bater lá no curral o outro funcionário dele está no outro lote lá, de bezerro macho também que vai levar para desmamar vai jogar no corredor lá, vai direto no curral então fica fácil a lida bora! oi! oi! olha lá galera, olha lá na frente já, saindo lá no corredor bora! oi! vai desmamar, porque as vacas já estão começando a sentir já o bezerrão está grande vai desmamar essas vacas oi! olha! oi! oi! tá que?! brrrrrrr! tá ca ver a braba oi! aoi! aoi! oi! 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 ui! a pirra certa! oi! 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 bora bora! oi! 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 bezerra bonito menino tem umas lapas de bezerra aqui rapaz dá até gosto vai cá vai cá gorda 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 não dá para entrar aí não vai cá gorda 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 aqui é um lote de 25 vaca ele faz o piquete dele bem pequenininho para ele ter mais controle ele divide os piquetes de vaca parido de bezerra e de bezerro macho então fica os piquetes de 5 alqueiro cada e coloca 25, 30 vaca por piquete fazenda toda piqueteada bem bonita aqui ele tem organização certinho bem caprichoso os boiadeiros então aí vamos levar essa vacada lá aí galera apartamos já as vacas dos bezerros machos aí ó as vacas estão aqui misturamos os dois lotes está vacinando e soltando a vacada lá ai vamos mostrar os bezerros aí galera os bezerros machos promete 230 kg ó está passando lá para vacinar a fitosa deu 56 bezerros machos só cabeceira fábrica de fazer bezerro que fala, não é? bom ou não os bezerros? é? e aí, Robertão aí tirou aquele ali da leiteira que já tá pesado de mamar só bezerro de qualidade tamanho desse bezerro é de 230 kg quase o Itaúba bom ou não? então galera já acabamos o lote de bezerro macho lá agora vem aqui nas vacas solteiras tem 125 vacas solteiras aqui nesse lote desse espaço aqui levar ela pra fazer vacina a capinha tá bem seca aqui já tem muito vaca aqui aqui o passa 10 alqueiros só tem 110 a 120 vacas aqui aqui é o lote de vacas solteiras do homem oi! levar no curral pra vacinar pra soltar depois aí hoje não vai dar tempo mas amanhã a gente vai fazer as novilhas as bezerros as vacas com as bezerros vamos ver quantos que ele vai desmamar quantos que vai deixar mamando ver o preço que ele vai pedir vamos aqui levando a vacada aí ó lote grande o passo aqui é meio grande 10 alqueiros tem 120 vacas aqui eu acho oi! não sei se ele vai trocar de passo deixar esse passo aqui descansar um pouco vamos levar o gato lá ele decide lá beleza? uma vaca do homem da bonita ó essas vacas aqui tem umas vacas pior também os touros deles todos são pior e na meia da vaca tem umas 20 30 vacas pior beleza? vamos levar o gato lá oi 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 o leva lá galera, se tá chegando lá eu mostro vocês aí galera, vamos vacinando, passando remédio de mosca nas vacas um pouco aqui, a gente já fez um lote de 34 o corão tá ali, os meninos estão vacinando lá tô aqui atrás empurrando gado pra eles, tem mais vaca lá essa vaca aqui é registrada, ó, essa vaquinha é registrada tem umas 20 ou 20 vacas registradas no meio olha o score essa vaca é isso aí, esse é o lote de vaca solteira vou pôr rabunha aqui então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado hoje, tô soltando o vídeo da desmama dos bezerros machos amanhã é terça, quarta-feira eu solto a desmama dos bezerros das bezerrafeme, beleza? acompanha o vídeo aí, se você é inscrito, deixa o seu joinha curte nossos vídeos, compartilha e até o próximo vídeo, ó, quarta-feira vou mostrar pra vocês a desmama das bezerrafeme me falar se deu negócio ou não, beleza? forte abraço e até mais